Música No estádio Mané Garrincha, que vai sediar jogos da Copa do Mundo de 2014, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro João Oresti Dallazen, levou uma mensagem importante a mais de 4 mil operários. Nós queremos dar um alerta e mobilizar a sociedade em torno desta causa para que ela não fique relegada ao esquecimento, para que, ao contrário, todos nos engajemos nesta luta que é a luta de redução de número de acidentes de trabalho. Brasília é a sexta capital a receber o programa Trabalho Seguro, que já passou por Belo Horizonte, São Paulo, Natal, Cuiabá e Rio de Janeiro. Proporcionar ao trabalhador a sua conscientização no meio da construção civil, no meio do seu trabalho e também o empregado, que muitas vezes, ele às vezes não conhece a importância de usar os equipamentos de proteção, de tomar cuidado com algumas informações que são dadas. O programa Trabalho Seguro foi criado em 2011 com foco a reduzir o número de acidentes de trabalho. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, no ano passado, foram mais de 2.700 mortes só na construção civil. Durante as obras de construção do novo estádio da capital federal, desde julho de 2010, até agora, dois operários foram vítimas de acidentes, um deles fatal. Esse ato é para vocês, é para chamar a atenção que nós podemos ter oportunidade, construir muito mais, melhorar a vida de todo o povo, mas fazer isso com segurança, preservar a vida, evitar os acidentes de trabalho. E isso depende de um esforço conjunto de todas as áreas. O ex-craque de futebol Romário e o iatista olímpico Las Grael conversaram com os trabalhadores, que também assistiram a vida educativa sobre trabalho seguro. Os operários também receberam um kit com cartilha, boné e camiseta. Dez camisas oficiais da Copa e cinco bicicletas foram sorteadas aos participantes.